Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 41 da prova da primeira fase. A questão diz assim, considere um pêndulo construído com uma esfera de 1 kg presa ao teto por um fio inextensível completamente flexível e com massa desprezível. Note que essa massa se desloca dentro do fluido, o ar, que exerce na esfera uma força de arrasto em sentido oposto ao seu vetor velocidade. De modo simplificado, a força de arrasto da esfera pode ser descrita como F é igual a menos BV, onde V é a velocidade da massa e B é a constante positiva. Assim, é correto afirmar que o ponto mais baixo da trajetória, a força de arrasto é... Então, essa questão já caiu no ECE. Se eu não me engano, foi em 2017, eu acho. Bom, o que acontece? A gente pode analisar o seguinte. Quando a esfera chegar nesse ponto, a sua velocidade vai ser máxima. Então, aqui, a velocidade é máxima. E no ponto mais alto, a sua velocidade é nula, certo? Porém, ele falou o seguinte, que a força de arrasto é menos uma constante vezes a velocidade, certo? Então, vetorialmente falando, se ela é uma força contrária e a bola, o corpo, ela está descendo nesse sentido, quando eu chego aqui, essa aqui vai ser a velocidade. Porém, a força de arrasto, ela vai estar no sentido contrário. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver qual vai ser a resposta. Ele fala assim, ó. Assim, é correto afirmar que no ponto mais baixo da sua trajetória, a força de arrasto é... Presta atenção. Ela é vertical? Não, ela não é vertical. Ela é horizontal. Ela é horizontal e tem módulo menor? Cara, se ela tem uma constante de proporcionalidade, quanto maior esse número, maior vai ser a força. Então, ela é errada. É a força horizontal e tem maior módulo. Resposta, letra C. Ela não é vertical, então está errado. Entendeu? Porque quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto. Porém, ela é em sentido contrário. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.